Olá galera, sejam bem-vindos, sou o Gin Shooter, agora vou jogar uma quest que terei que escoltar e proteger um sobrevivente especial até um local seguro, no pesadelo. Galera, esse sobrevivente especial, ele fica dentro daquela van amarela que estão mirando com o gancho, que é uma das vans dos Capangas do Wise. Ele não está disponível agora porque é necessário que apareça um escudo branco, e esse escudo branco, ele aparece tanto aqui no minimapa quanto no próprio mapa, e não apareceu agora porque eu saí de dentro dessa área de quarentena, tartaruga de pelúcia. E como eu fiquei próximo à localização desse escudo branco, ele não apareceu. Mas já já, irei até aquela ambulância que está mais afastada, para poder luteá-la, e aí o escudo branco irá aparecer, que vocês irão ver no minimapa. Agora, vou limpar a área que está suja de zumbis. Bate não, moça. Ai. Pô, menina má. Isso. Impediu que ela viesse até mim. Não, não. Não. Eu vou me camuflar antes que apareça alguma vira, alguma vira. Já já vou lutear esses cadáveres. Galera, vejam que a van está vazia. Não tem nenhum suplemento especial dentro dela. Dois kits mescos? Um só, que miséria. Agora sim. Luteei. Vejam, galera, o minimapa que irá aparecer o escudo branco. Ó, apareceu. E agora, dois kits médicos? Sim, até que fim. Dois kits médicos. Falei rápido demais, acabei até errando. Ah, não tinha uns zumbis nenhum. Qual foi, jogo? Deixa eu matar os. Esse aqui mandou ficar na minha frente. Acabaram. Olha lá, galera. As portas das vans, da van, se fecharam. Maneira a imagem. Tem uma neblina. Que impede A visualização 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 total do sol. Maneiro. Fiquei aqui em cima, galera. Não só para lutear aquela caixa amarela de item. Porque aqui em cima, os virais Se apareceram algum Algum viral, alguma viral Eles não sobem aqui. E agora eu vou mostrar para vocês No mapa, a localização desse escudo branco. Ele está aqui, ó. Ah, apareceu uma viral. Proteger. Lembrando, galera, que esse escudo branco Ele não irá aparecer Se vocês estiverem jogando Com outros jogadores Ou outras jogadoras. Isso porque esse escudo branco é uma quest individual. Se vocês forem iniciar Essa quest E entrar Algum jogador ou alguma jogadora Ela será cancelada na mesma hora. Para que isso não aconteça, galera. É só vocês pausarem o jogo E onde está escrito Na parte inferior esquerda da tela Opções de inserção É só vocês acessarem Irá aparecer Esse atalho da rede de vocês E aí vocês poderão deixar Essa mesma configuração Que está aqui na minha tela Visibilidade da partida Privado Permitir humanos cooperativos Desativado Invasão zumbi Nunca Dessa forma, galera Nenhum jogador Ou nenhuma jogadora Entrará na partida de vocês Seja como humano Ou como predador noturno Vocês também tem a opção, galera De deixar aqui a visibilidade da partida Um jogador E aí vocês ficarão Offline Os amigos E amigas E vocês Não irão ver A partida de vocês Não ficará disponível Para que eles possam Entrar Ter acesso a ela Voltou Como se eu tivesse Tivesse a sessão perdida Na internet Olá, garotinha E agora sim, galera Vou abrir aqui a van E vejam Que aqui dentro dela Tem um sobrevivente especial Ele está com as mãos Amarradas E é só interagir com ele Para poder soltá-las E isso provavelmente Aconteceu Que deve ter sido Algum capanga Do Rise Que o amarrou Quem é você? Nick Pesto Sou americano Assim como você Ah Apareceu algum Zumbi Ele saindo do lugar Galera Galera É a van Dos capangas Ruais Tem aquelas Vistas Laterais ali Que é o símbolo Dos capangas Ruais Vim para os jogos Sou um desses caras Que grita Eua Eua Os haranianos Odeiam Me faz rir Que citane, né? Bando de estrangeiros Não suporto eles Parece que o povo de haranja Se encheu de você também É Quando essa coisa toda De zumbi Veio à tona Eu fiquei Tipo Que merda Então percebi Que Rise Parecia ser dos meus Por isso resolvi Me unir com a equipe dele Mas aí as coisas Passaram dos limites Então? Te mandaram pra rua Com as mãos atadas Essa é a versão dele De qualquer forma Achei que poderia Tentar a torre Enfim O acordo é o seguinte Meu amigo americano Você me leva Até a torre de Marfim E eu vou te ligar A algo que ninguém Nesse mundo cão conseguiu A torre de Marfim Quem se referiu, galera É a torre do Bracken Que é um local seguro E o que ele vai me dar De recompensa no final Será um projeto de arma E assim que acabar O diálogo É só vocês interagirem com ele Ajudar o sobrevivente Que eu farei agora Beleza, Nick Vamos te tirar daqui Isso Nick Pesto Tá de volta ao jogo Excelente Você não vai se arrepender Agora Antes de irmos pra torre Tem algumas coisas Que preciso que pegue Não Não temos tempo Então não há tempo Pra argumentos Siga-me E acabou com os seus Alongamentos Bora Aí tem aquela vitalidade Galera Que apareceu Do lado direito Da tela, tá Praticamente no meio da tela Proteger Nick Que é o nome dele Tomem o que queriam A tua sorte Que o Safado Que eu poste Me pediu Que eu finalizasse ele Por isso que ele bateu Tem uma distância Galera Que vocês poderiam Ficar Dele Uma distância limite Porque se vocês passarem Dessa distância limite Será cancelada Também a quest Tá Tem muitos Brutamontes aqui É melhor você me ajudar Ai Não pulou por cima dele Ai Solta ele Ele é muito fácil De ser agarrado Galera Como vocês podem ver Ai Cadê o outro cadáver Ah Tá aqui Vai atirar em mim Com quem arma De fogo Sua besta Se você não tem Bora É só vir pra cá Ele vai pra lá Mas depois vem pra cá Doidão Voluntil É aqui Pega aí Meu filho Apertei várias vezes O botão Não pegou Volta aqui Volta aqui Valeu Vamos ter finalizado ele Até que enfim Aqui galera Ele vai ficar agachado aqui Até limpar a área ali Interage logo com essa bolsa Que é a bolsa Que ele irá interagir Ele vai pegar um anel Que ele chama de anel do poder Dois capangas Dois capangas E alguns zumbis Aí a arma Ia entrar dentro do carro Olha lá galera Enquanto eu limpar a área lá Fica amarelo E aí setinhas vermelhas Dos zumbis Ele fica aqui ó Fica ali moscando Agora ele vai sair de lá E vai até a bolsa ali ó Vai dar algo de bom Uma carteira Que miséria Eu amo essa coisa toda de combate Tipo você provavelmente notou Que eu sou muito bom nisso Porque eu costumava estudar Rakido Eu pensei que seria tipo Dar um daqueles saltos É uma luta Mas o sensei me fez sair Porque ele disse Que eu era perigoso Pra todos à minha volta Então é assim que eu sou mortal Eu posso matar qualquer um Na minha vizinhança É uma habilidade espantosa Posso te garantir Aí está O anel do poder Um anel para todos governar Ok legal Um já foi E dois a caminho O próximo é meu passaporte Veja Eu pensei que eu só precisava Pra entrar em Haram Mas acontece que você precisa Pra sair também Quem diria né Anel do poder Mas estava me enchendo Porque estava no bolso traseiro Da minha calça Eu podia sentir ele restringindo Os movimentos da minha perna Aí joguei fora numa padaria Acho que lembro onde é Nick está começando A me deixar nervoso Dim Dim Iria ganhar um dólar Pra cada vez que eu escuto isso Eu também Se você aprender Me ensina aí tá Bora Bora Essa besta Vai passar no meio deles não Vem pra cá Isso Bora Bora Aqui é a pior parte Galera Se ele ficar aqui Vai vir zumbi de tudo Que lugar Ativo a armadilha Pra poder atrair Os zumbi de pra lá Solta ele Solta não Não vai bater ele não Melhor dizendo Toma Já vou apressadinho Vou arrombar essa ambulância Dessa vez serão dois kits métricos Um só de novo Ai miséria Já está apanhando lá Já está apanhando lá Já está apanhando lá Aqui está minha beleza americana De volta ao meu bolso traseiro É isso Sim, tudo certo Para a torre Dives Pronto Valeu pela carona Amiguinho Tem um grandão Se você quiser É seu Relaxa Sem problema Tem um presente aqui Pra ele What the fuck Vocês viram galera Sobrevivente aqui É o NPC Sobrevivente especial Jogou a primeira arma De arremesso no bruto Subiu Ai Tenta se comportar aqui Nick Essas pessoas sofreram bastante Não se preocupe mal-humorado Eu vou me adaptar Sabe por quê? Eu gosto de jogar em equipe Só preciso fazer com que eles possam seguir meu ritmo Aqui está a sua recompensa colega Se quiser mais alguma lição de combate É só gritar Farei de você um mestre assassino Ele quer me ensinar Tá né A recompensa galera Projeto Zap zap Cheguei nem a gastar arma Comprar munição da Escopeta né Que na verdade é a espingarda São primos Pega alguma coisa aqui com o intendente Escudo não Vender essas duas armas Esse arco E aquela arma Que não deixa de ser uma arma né O arco O arco não deixa de ser arma Tem mesmo Pagada Deixa eu ver Balançou a cabeça que tem Tem na onda Tem nada mentiroso Essa Essa arminha aqui galera Espingarda Cementomática Gravada Essa 12 Ela dá 8 tiros sequenciais Eu quero comprá-la De nível laranja Quando ela aparecer Aí eu vou e compro Vendeu os itens valiosos Esqueci de vender As duas armas De níveis verdes Agora sim Galera Essa foi A gameplay Que joguei Do primeiro Sobrevivente especial E vou encerrar agora Voltarei em breve Com um próximo Sobrevivente especial Até lá